Young era um jovem psiquiatra de Zurich, na época em que conheceu e ficou fascinado por Freud, na primeira metade do século passado. A admiração mútua durou pouco mais de uma década, tendo os dois rompido relações por incompatibilidades pessoais e intelectuais, principalmente pela rejeição de Young ao pansexualismo de Freud. Para Young, o comportamento humano é condicionado não somente pela sua história individual e racial, o passado como realidade e o futuro como aspiração, potencialidade, dirigem o comportamento presente. O indivíduo vive para os alvos, assim como pelas causas. Ego ou mente consciente É o responsável por nossos sentimentos de identidade e continuidade, e do ponto de vista da própria pessoa, é encarado como sendo o centro da personalidade. O budismo procura justamente aniquilar o ego, essa falsa percepção de identidade. O ego não foi produzido pela natureza para seguir ilimitadamente os seus próprios impulsos arbitrários, e sim para ajudar a realizar verdadeiramente a totalidade da psique, a estrutura mental e psíquica de um indivíduo. Young a considera equivalente ao self, que é a personalidade total. Se por exemplo, possuo algum dom artístico de que meu ego não está consciente, esse talento não se desenvolve e é como se fora de forma inexistente. Assim como uma semente é uma árvore impotencial, se não houver uma força interna que faça essa semente germinar, dependendo dos fatores externos também, buscar com as raízes o solo macio, inclinar-se para o sol, etc, essa árvore não vai passar nunca de uma semente. Essa é a ação interna do ego, onde ficam as experiências que foram reprimidas, suprimidas, esquecidas ou ignoradas. E também experiências muito fracas para marcar a consciência do indivíduo. É aí que se encaixam os complexos, que são grupos organizados de sentimentos, percepções e memórias que ficam no inconsciente, mas atuando de forma determinante no consciente, podendo atuar até mesmo com uma personalidade autônoma. Usando a psique para os seus próprios fins. O inconsciente coletivo é o alicerce de toda a estrutura da personalidade. Sobre ele estão erigidos o ego, o inconsciente individual e todas as outras aquisições individuais. Yang vê a personalidade como um produto do passado ancestral. Sendo o homem moderno, concebido e moldado pelas experiências acumuladas de gerações passadas, recuando até as origens obscuras e desconhecidas da humanidade. Assim como o conceito de egrégora, só que no caso de Yang, mais determinante e menos intuitiva. Uma personalidade individual, nesse caso, seria o resultado da integração de forças internas e externas. Mas ele deixa espaço para individualidade. Pois se assim não fosse, não haveria lugar para variação e desenvolvimento. O inconsciente coletivo, na verdade, é uma abordagem mais científica para a reencarnação. Tema carregado de profundo significado religioso e tabu até hoje para os cientistas. Na verdade, Yang conhecia bem, mas preferiu deixar fora de suas conclusões. Ele narrava que, nas suas viagens pela Europa, antes de chegar a um determinado lugar, tinha a impressão nítida de que antes houvesse estado ali. Conhecia detalhes, hábitos, culturas e, ao chegar, para sua surpresa, verificava que aquela percepção era verdadeira. Naturalmente, sua abordagem foi psicanalítica. Até o ponto que podemos compreender o único propósito da existência humana é acender a luz do sentido na escuridão do ser. Há quatro funções psicológicas fundamentais para se analisar o ser humano. Pensamento. Pessoas, assim, são grandes planejadoras e tendem a se agarrar a seus planos e teorias, ainda que sejam confrontadas com contraditória evidência. Preferem emoções fortes e intensas, ainda que negativas, a experiências apáticas e mornas. Faz seu julgamento com base em seus próprios valores. Como, por exemplo, se é bom ou mal, se é certo ou errado, agradável ou desagradável. O enfoque está na experiência direta. E tem sempre prioridade sobre a discussão ou análise da experiência. Tem a ver com o que a pessoa pode ver, tocar, cheirar. Os sentimentos trabalham melhor com instrumentos, aparelhos, do que qualquer um dos outros tipos. O homem intuitivo nunca vai além dos fatos. Sentimentos e ideias em busca da essência da realidade. As implicações da experiência, o que poderia acontecer, o que é possível, são mais importantes para os intuitivos do que a experiência real por si mesmo. Dão significado às suas percepções com tamanha rapidez que, via de regra, não conseguem separar suas interpretações conscientes dos dados sensoriais brutos obtidos. As duas primeiras são as funções racionais. Fazem uso da razão, do juízo, da abstração e da generalização. As duas últimas são irracionais, por serem baseadas na percepção do concreto, do particular e do acidental. O pensamento é ideacional e intelectual. O sentimento mede o valor das coisas para o sujeito. A sensação é a percepção da realidade. Traz fatos concretos ou representações do mundo. A intuição é a percepção por meio de processos inconscientes e conteúdos subliminares. Embora todo mundo tenha as quatro funções, elas não são desenvolvidas em sua totalidade. Geralmente, uma delas é predominante na consciência e é chamada de função superior. E uma entre as três restantes pode agir como auxiliar na função superior. Em caso de pânida principal, entra automaticamente em cena a outra. A menos usada das quatro é a chamada função interior, que fica reprimida, relegada ao mais profundo do inconsciente. Se todas as funções pudessem ser igualmente fortes no consciente e harmonizadas, como se dispostas na borda de um círculo, o centro desse círculo seria o self realizado plenamente. É o núcleo, mas também é toda a esfera. O problema é que nem sempre acessamos esse núcleo, mas não fique pensando que é um ponto localizado na alma humana. Estou falando com o self porque ele é um conjunto que define o ser humano como um todo. O ser humano também é uma coletividade em seu meio, por forma do inconsciente coletivo. A abordagem do self vem de encontro à filosofia zen, Quando diz, se o zen budismo considerado importante, expressasse aquilo apoiado no uso da terminologia, poderia fazer do seguinte modo, O centro do ser situa-se além da multiplicidade, da identidade e diversidade, e no entanto, não se situa além delas. E como situar-se além e não além disto é igualmente uma contradição. Quem deseja saber o que ele é, deve percorrer o caminho zen. O caminho zen, Nicolau de Cusa, monge filosófico do século XV, já usara imagens semelhantes ao refletir a onisciência divina. Deus é uma esfera cujo centro está em toda parte, e cuja circunferência não se delimita a parte alguma. O self é o objetivo da vida, um alvo pelo qual as pessoas sempre lutam, mas que raramente atingem. Os arquetipos dessa realização são Jesus e Buda, meus heróis, meus heróis. O self pode ser definido como um fator de orientação íntima. Yang o compara a Tiamon, ou o gênio que hoje chamamos de guia espiritual ou anjo de guarda, seja ele interior ou exterior a você. O self é o ponto central da personalidade, em torno do qual giram todos os outros sistemas. Ele sustenta a união desses sistemas e fornece unidade, equilíbrio e estabilidade à personalidade. Antes de o self emergir, é necessário que os vários componentes da personalidade se desenvolvam plenamente. Por essa razão, o arquetipo do self não se torna evidente até que o indivíduo tenha atingido a idade madura. Nessa época, ele procura deslocar-se do ego consciente para um ponto, meio caminho entre o consciente e o inconsciente. Manter-se nessa região intermediária constitui-se o domínio do self. Qualquer semelhança com o caminho do meio de Buda não é coincidência. Não posso lhe dizer como é um homem que goza de completa autorealização. Nunca vi nenhum. Yang descobriu que cada indivíduo pode ser caracterizado como sendo primeiramente orientado para o seu interior ou para o seu exterior. Sendo que a energia dos introvertidos se dirige em direção ao mundo interno. Enquanto a energia dos extrovertidos é mais focalizada no mundo externo. Entretanto, ninguém é totalmente introvertido ou extrovertido. Darwin, por exemplo, era predominantemente extrovertido. Enquanto Kant era introvertido por excelência. O ideal para o ser humano é ser flexível, capaz de adotar qualquer uma dessas atitudes quando for apropriado e operar em equilíbrio entre as duas qualidades. O pêndulo da mente se alterna entre perceber e não perceber e não entre certo e errado. O pêndulo da mente se alterna em equilíbrio entre as duas qualidades.